Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha autoria e hoje trago-vos aqui um cabo OTG. E vocês perguntam, mas que rei é isto que ele traz aqui hoje? Pois é uma boa pergunta, como outra qualquer. Este cabo trago-vos pela seguinte questão. Este cabo é um cabo que eu irei usar na aplicação de um DGI Spark. Agora tem havido, pelo menos o que eu tenho acompanhado amplamente, é que este cabo tanto traz benefícios como traz situações mais complicadas e prejudiciais à utilização dos drones. Drone esse que será então o DGI Spark e o objetivo desta aquisição foi a utilização deste cabo OTG num Spark. Cabo esse foi comprado pela Gearbest. O nome é um USB OTG Datasync. Portanto, um cabo que foi comprado por 3,39€ e que nos transmite o valor que demos pelo cabo. Há cabos muito mais baratos, portanto, provavelmente haverá cabos destes de 50 cêntimos. Mas este cabo transmite-nos uma grande sensação de qualidade. Portanto, em termos dos materiais utilizados, também da forma em como está feita a construção deste próprio cabo, transmite-nos que este dinheiro que nós aplicamos na aquisição deste cabo OTG se foi muito bem aplicado. Agora, a única questão, e tenho ficado com séries de dúvidas, principalmente na visualização dos comentários no Facebook, nomeadamente no grupo que é o DGI Spark Brasil, e muitos têm dito que este cabo só nos traz as chatizas. Uns gostam, outros não gostam, mas eu gostava de saber o que é que eu faço. Use este cabo na utilização do Spark ou não deveria usar? Pronto, é só mesmo essa a minha dúvida, e é uma grande dúvida, com certeza que outros terão essa dúvida também. E pronto, é com isso que concluo este vídeo. Um cabo de 3,39€, muita boa qualidade, um cabo da marca UI. Não vou pôr-me aqui outra vez aos gritos, porque já chega, pronto, perdi um bocadinho de qualidade neste vídeo. Mas pronto, bem ágil, obrigado a todos. Deixem aí os comentários do que é que vocês acham, se devo ou não usar este cabo no Spark. E pronto, divirtam-se, e bons voos a todos. Um abraço.